Parece que vamos ter um carro de rali no picape e um rali também, é o que tudo indica na nova foto que o Jado vazou para o Fuzi que ele acabou de postar. Ele é um carro em francês que foi muito popular nos ralis, e eu só vou revelar que carro é no final do vídeo. Mas esse fato traz a possibilidade de o desenvolvedor adicionar um rali no jogo, até porque é um carro de rali praticamente. Na foto a gente pode ver que parece que tudo, inclusive o interior dele, está pronto. E é um dos detalhes que ninguém notou, tipo ele não tem retrovisor interno, ele não tem um modelo propriamente dito do motor ali. Então isso quer dizer que se der para modificar ele, vai ser só esteticamente mesmo. Mas o Fuzi não falou nada sobre o carro ser dirigível ou não, porque ele talvez seja um NPC para o futuro rali mesmo, e não um carro dirigível. Eu acho que o Renault 5 vai ser um carro dirigível, porque ele está muito bem detalhado para ser um NPC. Mas deixa aí sua opinião nos comentários sobre isso. Porém, eu já tenho certeza sobre o que o Golf vai ser, igual eu mostro nesse vídeo aí da tela. E aí E aí E aí Tchau.